O programa Novo Amigo tem o objetivo de estar proporcionando a convivência comunitária aos adolescentes que estão acolhidos. Então nós temos várias instituições de acolhimento de adolescentes especificamente, como o Instituto João XXIII, a Casa Santa Luísa de Marilac e a APAM. E muitas vezes esses adolescentes ficam privados dessa convivência, tanto familiar como comunitária. Então o programa Novo Amigo surgiu com o objetivo de proporcionar que esses adolescentes possam sair da instituição de acolhimento e possam realizar passeios com padrinhos afetivos, que a gente chama. E esse processo é difícil de ser feito? Quantas crianças estão disponíveis para participar e como que as pessoas podem fazer para se inscrever? Então, nós atualmente temos aproximadamente 30 adolescentes que estão participando desse programa. São as próprias instituições que nos passam a listagem desses adolescentes que estão aptos a participar do programa. E para ser padrinho afetivo, para participar do programa Novo Amigo, é só procurar o Serviço Auxiliar da Infância, trazer a documentação. É um cadastro muito simples, que vai estar preenchendo ali com a gente. A gente também vai fazer uma entrevista social e psicológica, mas tudo um processo bem simples mesmo. E o SAI, o Serviço Auxiliar da Infância, funciona aqui no Fórum de Ponta Grossa, em horário comercial, é isso? É, nós estamos aqui atendendo a partir do meio-dia, até, na verdade, nós ficamos até às sete, mas o atendimento ao público mesmo é até às seis horas da tarde. Que tipo de documentação é necessário trazer? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, documentos bem simples mesmo. O objetivo, então, é permitir que esses jovens que não foram adotados ainda na infância tenham oportunidade de convivência familiar, pelo menos em alguns momentos. Exatamente. Na verdade, principalmente a convivência comunitária, né? Porque como eles ficam muito tempo privados na instituição de acolhimento, apesar de eles estarem indo para a escola, né, normalmente, mas eles acabam não tendo muito essa convivência. Então, é proporcionar passeios para eles, que eles possam se divertir, possam ir em atividades diferentes das atividades que tem na entidade de acolhimento. Finalizando, qual o telefone de contato? Os telefones aqui do Serviço Auxiliar da Infância, né, podem ser 3309-1690 ou 3309-1689. 3309-1690 ou 3309-1689.